Contando o tempo entre um relâmpago e seu trovão, é possível saber se uma tempestade aproxima ou afasta. Se esse tempo diminui, a tempestade se aproxima. Vemos o relâmpago e só depois ouvimos o trovão, porque a luz é muito mais rápida que o som no ar. Com esse tempo, é possível estimar a distância até onde o raio caiu, aplicando a equação da velocidade média. Uma contagem, por exemplo, de 3 segundos, com a velocidade do som constante de 340 metros por segundo, substituindo os valores, o resultado vem do produto da velocidade pelo tempo, 1.020 metros. O que sugere uma regra de 1 quilômetro aproximadamente a cada 3 segundos, entre o relâmpago e o trovão. Se ocorreu a menos de 1 quilômetro, procure um abrigo. Porém, esse tempo varia em função do meio que o som propaga. Como os antigos, perceberíamos mais rápido o avanço da tempestade, pelo som que se propaga pela superfície da Terra. Isso tudo se assemelha a vermos um avião ao longe, para só depois recebermos o seu som e, por fim, o próprio avião. Mas, se fosse mais rápido que o som, passaria em silêncio, seguido de uma forte explosão. E aí E aí E aí E aí